E a tua Rádio Cacique já está em clima de rodeio, porque neste mês de janeiro inicia o Rodeio Internacional de Lagoa Vermelha. E uma das novidades para este ano que a gente vai contar agora é a segurança que será realizada por parte da Alfa Segurança, a empresa de Lagoa Vermelha que estará realizando o trabalho. Estou aqui ao lado do Gustavo, ele que é o responsável hoje pela empresa, para contar um pouquinho para a gente do detalhe de como vai ser esse trabalho. Seja bem-vindo aos microfones da tua Rádio Cacique, Gustavo. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, ouvintes da tua Rádio Cacique. Para nós vai ser uma grande expectativa atender um evento dessa proporção. Claro que com certeza vai ser uma grande demanda e vai ser uma equipe, de certa forma, até maior para esse trabalho realizado. A gente já está fazendo o levantamento dos profissionais, com certeza a gente vai pegar profissionais de fora da cidade, para trabalhar conosco, chamar efetivo profissionais da área da segurança mesmo, para fazer um serviço de excelência. Como é que foi a conversa para chegar a esse denominante que será a Alfa, sendo a responsável por todo o parque? Com certeza, primeiramente, quero agradecer a patronagem do CTG por confiar em nosso trabalho, né, Daniel? Que hoje a gente é uma festa, uma das maiores festas da Lagoa Vermelha, e para nós, com certeza, é um desafio muito grande. Agora, mostrando um pouquinho também da estrutura aqui do parque, atrás do CTG Alexandre Pato, Gustavo continua conosco. Gustavo, quantas pessoas, mais ou menos, estarão trabalhando com a Alfa neste período? A gente vai ter vários turnos de trabalho, né, Daniel? Vamos ter aproximadamente mais de 30 pessoas envolvidas no trabalho. Já estamos buscando efetivo para fora da cidade, profissionais da área da segurança. E vamos concentrar tudo dentro do parque de rodeio. A Alfa já está envolvida nos grandes eventos do município. E agora vem o rodeio também para somar ainda mais o trabalho que é realizado pela empresa. É, isso enaltece bastante a nossa empresa, né, que é a confiança que o pessoal de Lagoa Vermelha está depositando em nós. Já tinha tentado em outros rodeios ter a tua empresa trabalhando aqui, ou esse foi a primeira vez? Não, a gente já tinha buscado levar do orçamento, entrar em contato, mas nunca obtivemos sucesso. Agora é a primeira vez, né, que, destaco mais uma vez, que é a primeira vez que eles estão dando a oportunidade para nós, né, a patronagem. Até porque muitas pessoas de fora acompanham a tua Rádio Cacique e teremos milhares de pessoas passando por aqui. É bom levar essa segurança e saber que as pessoas podem vir para cá que estarão bem seguras. Com certeza, Daniel. E nós queremos sair daqui com a sensação de dever cumprido em trazer toda a segurança da parte interna do parque. Inclusive, com certeza, destacamos a presença da Brigada Militar, da Polícia Civil, que também vai estar presente no evento. E temos aqui, já mostrando também nas imagens, temos a cancha, a campeira, temos lá embaixo o tablado artístico. São todos esses pontos que a empresa estará realizando o trabalho de monitoramento também, Gustavo. Isso, a gente vai abrangir a área total do parque, tá, na área segurança. A gente vai ter uma estrutura de segurança dentro do parque, tanto é que os projetos e planejamento já estão em andamento, já há mais de um mês, que a gente estava fazendo orçamento, mas a gente vinha trabalhando já para desenvolver um trabalho bem profissional, bem estruturado, com a nossa base montada aqui dentro. O rodeio começa dia 31, mas vocês estarão um pouquinho antes também por aqui? Isso, a gente vai estar a partir do dia 25 aqui dentro do parque já, montando nossa base, nossa estrutura da segurança, comunicações e etc. E para deixar tudo já nos dias de início do rodeio, deixar tudo 100%. A Alfa Segurança estará 24 horas por dia dentro do parque de rodeios? Isso, a gente vai estar 24 horas por dia dentro do rodeio. Frisamos que também a cidade, a gente vai continuar normalmente o nosso trabalho na cidade. Então, vai, inclusive vai estar reforçado, né Daniel? A gente vai estar com o efetivo reforçado aqui, que também pode prestar apoio na cidade, tanto que o pessoal da cidade vai prestar apoio para nós aqui no evento. Para o pessoal de Lagoa Vermelha, que tem as casinhas, os ranchos aqui, quais são as orientações que você já pode passar? A gente pede para o pessoal aqui de Lagoa Vermelha, que tem as suas casinhas, que sigam as normas e orientações que a própria Secretaria do CTG está repassando já a eles, e não ingerir bebida alcoólica ao excesso, para fazer uma festa, uma festa tranquila, uma festa bacana, né? Que o pessoal, os visitantes se sintam acolhidos aqui no parque de rodeio. E a Alfa é parceira também da tua Rádio Cacique, inclusive patrocinando a cobertura do rodeio. E o que dá para falar dessa parceria também? É uma satisfação muito grande estar com vocês, estar com a Rádio Cacique, aqui junto nesse grande evento, como eu já destaquei, é uma das maiores festas de Lagoa Vermelha, né? E a gente está muito contente em fazer parte de mais um evento junto. Ansioso para o churrasco também? Bah, o churrasco vai ser fundamental, né? Bom trabalho para vocês. Obrigado, Daniel. Mais uma vez, muito obrigado à tua Rádio Cacique pela oportunidade de a gente estar mais um ano junto, mais um evento junto, né? Dos diversos que a gente vem fazendo já em Lagoa Vermelha. Então, a participação do Gustavo Dutra, ele que é o responsável pela Alfa Segurança, que estará realizando o trabalho de monitoramento e segurança durante o rodeio de Lagoa Vermelha.